É só eu esperar até... Pick Steven, Supremo, Sugilite Steven. O quê? Se fundiram! Ei, isso é perigoso! Pick Steven, Supremo, Sardonic Steven. Eu não tô brincando! Ah! Ah! Pick Steven, Supremo, Opal Steven. Alma. Era um boneco de neve com a jaqueta do Steven. Não! Elas não vão parar até me fazer brincar. Pick Steven, Supremo, Alexandrite Steven. Ai, gente! Eu não queria fazer isso, mas vocês não me dão outra opção. Eu entrei pro jogo! Pick Steven, Supremo, Steven. Ah! 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 Ah,árhsica! Agora já chega!